A passarela é forte e salvante E lá na favela tem nome de mim Balando, balando Só peço um favor que tu tenha suidade Mas se hoje as mãos não tem tudo errado Mas se você não sabe É preciso, é preciso Para sustentar essas mulheres Tudo que ela vê no mar do estrito E ela quer ver Tudo que ela vê no mar do estrito E ela quer ver Ela chora